Música O Estrelando está começando. E meu entrevistado hoje no bloco Aços Estrelas é o cardiologista Dr. Sérgio Paulo Almeida Bueno de Camargo. Ele vai falar sobre as doenças do coração e a espiritualidade. A matéria está importantíssima. Então saiam daí. Música No entrevistado de hoje Dr. Sérgio Paulo Almeida Bueno de Camargo. Ele que é cardiologista do signo de Ares e tem ascendente em Capricórnio e a Lua em Capricórnio. O que se destaca no mapa Dr. Sérgio é justamente o Sol que tem o significado na astrologia desta região aqui do nosso corpo que é o coração. E ele é um cardiologista. Muito obrigado por sua presença Dr. Sérgio. Dr. Sérgio está fazendo parte de um grupo que investiga as relações entre espiritualidade e doenças do coração. O nome é Genca. É um grupo de estudos em medicina que estuda espiritualidade e medicina cardiovascular. Você é membro há quantos anos Dr. Sérgio? Esse grupo de estudos, Jorge, antes de mais nada, muito obrigado e muito me deixa alegre em vir aqui. Estamos há anos aqui, Marcos. Exatamente. E falar sobre esse aspecto novo que envolve a atividade da cardiologia. Todos nós cardiologistas, médicos de uma maneira geral, identificamos fatores outros relacionados ao aspecto emocional que influenciam na evolução das doenças, para pior ou para melhor. Todo médico já teve essa noção. E o que ficava difícil era quantificar, por ser fatores extremamente subjetivos, e submeter esses elementos a uma análise estatística e científica. Surgiram alguns estudos, conseguiram fazer um estudo, porque é difícil quantificar o quanto da espiritualidade. E que se diga que esse grupo do qual faz parte o American College of Cardiology, que é a Sociedade Americana de Cardiologia, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi presidida pelo nosso colega Álvaro Avesun, que também é diretor do Departamento de Cardiologia do Albert Einstein, se reúne no sentido de estudar esses fatores que possam estar interferindo de uma maneira positiva ou negativa na evolução da saúde dos nossos pacientes. Como eu disse, alguns estudos conseguiram demonstrar isso claramente, de que, por exemplo, pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, que fossem agnósticos, que fossem, vivessem isolados, eles tinham uma evolução pior do que aqueles que, por exemplo, professassem algum tipo de filosofia, participassem de algum grupo de apoio ou religião, eles tinham uma evolução mais favorável. Ou seja, só se acertizando, pessoas que se interessam por algo ligado à espiritualidade, à filosofia, desenvolvem até uma esperança, talvez fosse... Melhor. E que diga o seguinte, espiritualidade é aquilo que está... Nós não envolvemos dogmas nem religião. É aquilo que estaria acima da lógica e da ciência. Espiritualidade é aquele elemento que está influindo no nosso paciente e que está acima da lógica e dos conhecimentos científicos. Há um transe dental. Sim. Basicamente, Jorge, o resumo é nós nos mantermos muito equilibrados. O cérebro é esse grande desconhecido. Nós temos o presidente Obama, está lançando agora o projeto Brain, na qual ele está destinando 5 bilhões de dólares para estudo do cérebro. Nós estamos arranhando a casca do nosso cérebro. O cérebro, esse desconhecido... É muito frequente aquela colocação no médico. Não se preocupe, isso é só emocional. Ora, o que nos diferencia das demais espécies é exatamente a cabeça. Nesse momento, o médico não se preocupe, é só emocional. Parece que ele decapitou o paciente. É uma mula sem cabeça. E hoje, ao contrário, a ciência se volta de uma maneira muito forte no estudo do cérebro. Seguramente, é a especialidade que mais avanços nós veremos nos próximos anos, baseada nesse projeto desenvolvido pelo governo americano. O cérebro, para que você tenha uma ideia, Jorge, ele é formado por camadas. Então, os núcleos mais profundos do cérebro são aqueles núcleos responsáveis pelaquelas funções mais primitivas, né? O controle da nossa respiração, do batimento cardíaco, da motilidade intestinal, enfim. E a medida é como se fosse uma cebola. À medida que as espécies foram se desenvolvendo, foram criando essas diferentes capas. E a obra final é o córtex cerebral, que é a que gerencia todas as outras camadas mais profundas. Você quer uma experiência simples? Posso deixar para o segundo bloco? Por favor. Então tá bem. Não saia daí, a gente volta já já. Você sabe o que é uma cobrança registrada? A partir de janeiro de 2017, será obrigatório que todos os condomínios, não só os condomínios, mas todos aqueles que cobram através de boleto bancário, terão que registrar não só o CNPJ ou o CPF do cobrador, mas também o CPF ou o CNPJ de quem está pagando. A virtude desse sistema novo é de que você tenha certeza de que aquele determinado condomínio efetuou o pagamento dentro da data e você consegue, enquanto condomínio, obter esse registro, ou seja, a entrada do dinheiro na conta do condomínio, sabendo que dia foi pago, quais são as tarifas que incidem e você tem um retorno bancário. A quitação do condomínio é uma das nossas necessidades para poder exercer o direito de voto na Assembleia. Então, se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com o SICOM através do site que é o www.sicom.org.br. Aqui ao meu lado, Andréia Villens, ela é que é terapeuta holística. Hoje vai falar sobre mágoas e ressentimentos. Andréia. Bom, hoje... É problema isso. Com certeza. A gente já acorda no trânsito, as pessoas já buzinando, sem ter calma em nada que fazem. Então, imagina o decorrer dessa pessoa no dia inteiro, né? Com acúmulo de raivas, isso são energias estagnadas e isso proporciona um dia terrível. Só coisa ruim. Com certeza. E onde que entra a terapia holística nesse caso? Bom, eu aplico técnicas vibracionais lá no meu consultório, apometria, antigoécia, principalmente os florais da Amazônia, né? E a sintonização com os elfos. Sintonização com os elfos. Isso é interessante. Muito bom. E é só você que faz isso, né? Ah, eu acredito que sim, né? Você atende o seu consultório de segunda a... De segunda a sábado. É só ligar e agendar um horário. Com certeza. E eu vou estar aguardando todos lá. Andréia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Não saia daí, a gente volta já já. Voltamos ao segundo bloco. O meu entrevistado é o cardiologista doutor Sérgio Bueno Almeida de Camargo. Eu acertei? Sérgio Paulo Almeida de Camargo também. É muito complicado. Mas, Jorge, então, voltando, nós temos esses instintos. E que esses instintos estão aí. Só que são utilizados em soluções, em condições extremas. Um exemplo muito simples. Quem já não teve a sensação da orelha se mexer quando escutar um ruído, né? Você está parado, daqui a pouco você sente um barulho, uma explosão e você sente o tremor da orelha. É frequente isso. Quem faz isso? O cão. Porque ele direciona a orelha para a área de melhor ruído. Quando surgiu isso? Quando em uma situação de potencial risco a você. Então, o cérebro é uma condição, é a obra máxima do criador. É o cérebro. Uma experiência muito frequente. A estimulação eletromagnética do lobo temporal. Hoje, nós podemos fazer estimulação do cérebro através de campos eletromagnéticos. E a estimulação do lobo temporal por campos eletromagnéticos nos fazem voltar sensações à espiritualidade, à sensação de questionamentos filosóficos. por estimulação do eletromagnetismo do lobo temporal. E outra coisa interessante. Essas mesmas áreas são as mesmas áreas que são ativadas por ocasião do orgasmo. Então, você veja que o cérebro é esse grande desconhecido. Antes do programa, você estava me contando a respeito do hospital. Tinha colocado os pacientes pós-operatório. Isso foi uma... Porque, como nós falamos, é difícil você quantificar porque a cardiologia, ela trabalha com, como nós chamamos, medicina baseada em evidências. E evidências científicas são evidências que devem passar por um tratamento estatístico e com comprovação científica. E a condição, vamos assim, de sentimento fica muito difícil nós estabelecermos. Esse foi um estudo feito na Inglaterra onde pacientes que submetidos à cirurgia de aparelho digestivo foram colocados os pacientes bastante parecidos em termos de idade, etc., em condição clínica. Esse hospital tinha duas frentes. Uma que dava para um jardim que era maravilhoso e outra para o estacionamento. Então, aleatoriamente, os pacientes foram colocados no pós-operatório. Olha, ora de frente para esse jardim maravilhoso e ora para o estacionamento. pois a incidência de complicação foi duas vezes menor no grupo que estava de frente para o jardim e a recuperação muito mais rápida. Então, você veja, são esses pequenos fatos porque é difícil você encontrar elementos que comprovam de uma maneira categórica que o que influenciou a evolução desses pacientes não foi nenhum tratamento diferente ou nada. Foi simplesmente a presença de uma janela diferente. Interessante. Isso também nós poderemos avaliar também, por exemplo, um hospital que é bem decorado, um hospital que tem uma cura agradável, paredes agradáveis, tem melhora no paciente? Não tenho a menor dúvida. Jorge, hoje, no exercício há 48 anos da cardiologia, eu posso dizer que o ambiente no qual o paciente é tratado é fundamental no aspecto da sua evolução, seja através do carinho da equipe de enfermagem, seja através da forma como a equipe médica o recepciona. Você acredita que esses tratamentos paralelos tipo florais, yoga, música, de relaxamento ajudam na recuperação de um paciente? Não tenho dúvida que uma vez que isso traga bem-estar ao paciente, eu não tenho dúvida que isso pode ser e é frequentemente utilizado na melhora e não só na melhora da doença, mas no conforto do paciente. Eu costumo dizer que todo médico devia ter uma dor de barriga pelo menos uma vez por ano para ficar do outro lado da mesa e ver o quão é o sofrimento que a saúde, a falta de saúde implica. Então, esse grupo tem basicamente e fundamentalmente esse sentido de estudar quais são essas variáveis e qual a melhor forma de explorá-la positivamente. quanto mais nós avançamos no conhecimento das causas da doença, mais nós voltamos aos princípios básicos, né? Você ter um bom humor, você se relacionar bem e você estar feliz com você. Isso é bom. Doutor Sérgio, eu tenho diversas outras perguntas para lhe fazer. O senhor fala muito bem e você participou há pouco tempo agora do simpósio, né? Que trata da espiritualidade. Vamos fazer um segundo programa então. Se Deus quiser. Na próxima semana tem mais doutor Sérgio Paulo. Não saia daí que a gente volta já já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. SICOM.org.br E aí Tchau.